É só Patrícia, bro Tô jogando o bumbum Eu vim lá da Norte e ela lá da Zona Sul Eu sou Favela de ela, Lona Jornalto No final do baile me chamou pra fumar um Ela me trompou no baile, me pediu uma foto Quis dar um rolê comigo no morro de moto Fumou do meu baseado, bebeu do meu copo Depois desse eu rebolando do jeito que eu gosto A cara do crime Ela cansa de playboy e quer sentar pra nós Ela sente adrenalina com o vilão do filme Que só tem ar mais potente e motor veloz Se apaixona pela vista do alto do morro Se impressiona no estilo dos menor cachorro Sabe nós te banca tudo que nós é o do Mas se quiser compromisso no final com Vou marcar o tempo na gente Só pra mim poder te ver A mais linda desse baile O troféu vai pra você Eu sou favela de ela, lona de olho azul No final do baile me chamou Gata, vou te levar pra dar rolê na orla Pego o cachê do show e mando empacotar Liguei no contador que eu não quero contar Cansei das quatro rodas, agora é alto o mar Confesso que no contato só tem gostosa Não vou te prometer, amor, é só aproveitar Relaxa, aproveita, eu vou proporcionar Vou te fazer esquecer hoje dos problemas lá em casa Uh, 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 uh Essa patricinha brotou, jogando o bumbum Uh, 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 uh E ela sabe que eu vim do quieto e ela é loira, dole azul Yeah, uh, yeah, uh, uh Essa patricinha brotou, jogando o bumbum Yeah, uh, yeah, uh, 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 uh Eu vi lá na noite e ela lá na zona azul Yeah, uh, yeah, uh, uh Eu sou favela de ela, lá na zona azul Yeah, uh, yeah, uh, uh No final do baile me chamou pra fumar No final do baile me chamou pra fumar